Oi, 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 oi! Eu sou a Chega Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer esse bonezinho aqui, ó. Olha só que lindo que é esse boné indiferente, gente. Olha só. Que maravilha de boné. Vamos lá fazer ele, então. É uma peça rapidinha e é uma peça maravilhosa, gente. Olha só. É muito, muito chique, gente. E vocês podem estar vendendo aí no verão aí. Vai fazer muito sucesso aí no ateliê de vocês. Bora lá fazer a nossa peça, então. Então, vem comigo. Mas antes eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado. Nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook e eu tenho meu Facebook. O meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá. Gente, essa maravilhosa peça será o nosso molde do mês lá no nosso Moldes Pet por Assinatura Netflix de Modelagem Pet. Então, esse molde será a modelagem... Essa modelagem será o molde do mês de março na assinatura semestral. Então, vale muito a pena. Se você quiser saber como que funciona, tem o link aqui embaixo na descrição do canal. Vai ali, clica ali e dá uma olhada. Escolha uma das assinaturas que mais se adequada a você. Tá bom, gente? Bora lá fazer a nossa peça, então. Vem comigo. Mas antes, roda a nossa vinheta aí. Olá, meu povo. Hoje, então, a gente vai fazer esse bonézinho aqui, olha só que chique que é, tá? Você pode estar colocando adesivo nele. Um bonézinho bem lindo, né, gente? Diferente diferente dos bonés pet que a gente vê por aí, né? O recorte todo diferente, tá? Olha, bem durinho. Então, a gente vai estar fazendo ele hoje aqui, tá? Essa peça aqui, essa modelagem completa, tá? Ela vai estar disponível lá no nosso Moldes Pet por Assinatura, na assinatura semestral, tá? Ela vai estar lá disponível para quem é assinante, tá? Na Moldes Pet por Assinatura, né? A nossa Netflix de Moldes Pet, né? Você entra lá, tem uma variedade de modelagem. Então, esse mês, o mês de março, será essa modelagem que estará lá disponível na assinatura semestral, tá? Então, você que quiser aproveitar e ainda está na promoção, Então, você clica aí, tá o link aqui embaixo na descrição do canal, clica aí e faz a assinatura com a gente, tá? Que você vai receber essa modelagem agora em março, mas todas as modelagens que estão lá disponível nessas assinaturas. Modelagem dos meses passados. Só tem modelagens maravilhosas e exclusivas, tá? Só pra quem tem assinaturas, tá bom, gente? Também tem assinatura anual, que também são várias modelagens, é a assinatura mais completa, né? E também vai ter, esse mês, terá uma modelagem surpreendente, uma modelagem maravilhosa lá. Mas é, esse bonezinho aqui estará lá na modelagem semestral. Bora lá fazer a nossa peça, então? É maravilhosa, eu tenho certeza que vocês vão amar. Vem comigo. Você vai usar jeans, tá? Aqui a gente tá usando jeans e tricoline, tá? Vai usar também esse elástico aqui, né? Que é o nosso cadastro com elástico, tá? Um focinho de porco. Se você for fazer, colocar um, né? Um negocinho ali pra enfeitar, você pode colocar, tá bom? Então, e a gente vai usar um botãozinho Rita. Rita, eu tirei aqui, ó, o pininho dele, pra gente tá fazendo o botãozinho de cima, tá? Então, vamos, esses são os materiais que a gente vai usar. Vamos agora aos moldes, né? Então, esse molde aqui você vai cortar quatro vezes, duas vezes no forro e duas vezes aqui no nosso jeans, tá? Forro e tricoline, tá? A aba você vai cortar duas vezes no jeans, tá? Aqui eu tô usando um metalacê prensado dele, que fica bem durinho, tá? Pra dar uns... E também eu coloquei a entretela, né? Ó, coloquei a entretela, tá bom? Numa das abas, não precisa ser nas duas, numa das abas, tá? Esse molde aqui você vai cortar duas vezes no forro, né? No tricoline. E duas vezes no jeans, entretelar ele também, tá? Colocar a entretela também. Esse aqui é para o botãozinho, né? Que a gente vai fazer o botãozinho, então, uma vez. E aqui o nosso... Nosso filete, uma vez dobrado, tá? Então, esses são os materiais que a gente vai usar. Bora fazer a nossa peça, então? Vem comigo. Primeira coisa que a gente vai fazer é juntar essas duas peças aqui, tá? Ó. Juntar aqui uma pra outra. Juntamos as peças aqui. A gente vai arrumar ela assim, tá? Agora, nós vamos prescontar aqui, tá? Juntar aqui. Ficou assim. Reserva. Vamos pegar o nosso... A nossa aba, tá? Uma é com entretela, a outra é sem entretela, tá? Vamos pegar a nossa aba aqui. A minha filetinha. A minha filetinha. E vamos virar. Repare que só com a entretela ela já fica durinha, né? Só que a entretela ela já fica bem durinha. Aqui eu vou pegar o meu metalacê que eu prensei que ficou durinho. E aqui eu vou passar um pressponto. E aqui eu vou passar outro pressponto seguindo essa linha aqui, ó. E aqui eu vou passar. E aqui eu vou passar um pressponto. E aqui eu vou passar um pressponto. Agora, eu vou pegar essa, esse molde aqui. A parte mais fina aqui, ó. Tá? Tem essa parte e essa parte aqui. Nós vamos passar a costura aqui, ó. Na parte mais fina, tá? Temos a costura, agora vamos presspontar aqui também. Ficou assim. Ficou assim. Agora, nós vamos pegar essa parte aqui que a gente fez, ó. Costura com costura aqui. E vamos pregar aqui, tá? Ó. Aqui. A gente vai pegar costura com costura. Eu gosto de pregar um lado e depois o outro. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Um lado pregado. Agora, pegar o outro lado. E aí, ó. Ficou assim. Agora, vamos presspontar aqui também. E aí, ó. Agora, vamos passar mais uma costura aqui. E aí, ó. Tá? Tá assim. Vamos juntar o forro agora. Forro, a mesma coisa, né? Vamos pregar aqui. E aí, ó. E aí, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou colocar o botãozinho aqui dentro. O botãozinho aqui dentro. O botãozinho aqui dentro. O botãozinho aqui dentro. O botãozinho ficou assim. Nós vamos pregar o botãozinho aqui. O botãozinho aqui dentro. O botãozinho aqui dentro. O botãozinho aqui dentro. O botãozinho. O botãozinho aqui eu vou pregar esse aqui, tá? O botãozinho aqui dentro. 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 Ficou assim. Agora, vamos pegar nosso forro e vamos pregar aqui o nosso forro. Ficou um pouco estando. Ficou um pouco. E aqui a gente vai pregar, só deixar a parte de baixo sem pregar. Ficou um pouco. Ficou um pouco. Vamos fazer o que ele quis. Ficou um pouco. E aqui a gente vai virar a nossa peça. Ficou um pouco. 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 Marcar no meio Aqui no meio Vamos pegar a nossa aba aqui Marcar no meio Nossa aba tá pregada Agora vamos Pegar o nosso leite Passar uma postura aqui no nosso leite E aqui vamos pegar O nosso leite Dobrando também Aqui ó Tá? Ó Vamos dobrar aqui o nosso leite Aqui Vamos pegar Desde aqui Vamos lá Tchau, tchau. Tchau. Agora, a gente vai pegar esse nosso pilhete aqui e vai dobrar aqui pra baixo. Assim, a gente vai dar um acabamento. Agora, aqui, ó. A gente vai virar e vai vir despontando aqui. Tchau. Aqui a gente já vai passar por esse ponto. A peça toda. Tchau. 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 Se você pegar, pega um retângulo Veste aqui, certinho Veste aqui 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 Agora vamos pegar Nosso elástico aqui Nosso focinho de porco Aqui Você pode estar usando Aquelas fitas também E aqui A gente vai amarrar Vamos colocar esse nó aqui pra dentro Deixar bem aqui no meio Sentiu que tá no meio Vamos passar uma costura Aqui pra ele não sair daqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí E o nosso bonezinho ficou pronto Olha só Um bonezinho diferente Ó Acabamento dele O outro lado Tudo bem acabadinho Aqui vocês podem estar usando aquela fita de Aquela fita de De peitoral Né Também vai dar certo Também Né Porque esse cachorro Essa fita aqui ó Você pode estar colocando essa fita aqui Com aqueles Fecho aqui de peitoral Vai ficar bem bom também Para os cachorros maiores Né Tá bom Coloca Pode por Deixar um pouco maior Aqui Vou fazer o mesmo esquema aqui Que eu fiz nessa ponta aqui Ó Pra deixar essa parte aqui maior Pra caber a fita aqui ó Tá E vai ficar legal Vai ficar bom também Tá Então Ficou assim o nosso bonezinho Esse molde aqui vai estar Na nossa Nosso Molde sped por assinatura Semestral né Aqui eu ainda coloquei Enfeite Mas você pode deixar sem enfeite Ficou assim Então o vídeo de hoje foi esse Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu amei gostado Eu gosto sempre de lembrar Que o sucesso de vocês Este não é meu sucesso Então bora fazer Minhas pet Bora arrasar aí Mesmo agora No verão Você pode estar fazendo Esses bonezinhos aí Essas peças Para o verão mesmo E vai vender Tá Boné sempre vai vender É uma ótima pedida aí Pro pessoal Que gosta de sair com os pet Pra passear Então boné Sapato Essas coisas São coisas mesmo Que vende no verão Tá bom Então é isso gente Eu gosto sempre de lembrar Que o sucesso de vocês Também é meu sucesso E se Deus tá no negócio O nosso sucesso é garantido Beijos 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 Fiquem com Deus Eu amo muito vocês Até a próxima Beijos Fiquem com Deus Se você quiser adquirir Se você quiser adquirir O nosso plano Essa modelagem Estará no plano semestral Quiser adquirir Um dos nossos planos Da Maltos Pet Para assinatura Te convido a clicar No link aqui embaixo Na descrição do vídeo Então vai estar ali O link Você pode escolher Uma das assinaturas Onde você vai receber A modelagem Desse mês E mais as modelagens Dos meses passados Que já passou lá Na assinatura Que você escolher Vai estar lá disponível E você entra Você já terá acesso A todas essas modelagens Tá bom? Então são muitas modelagens Então você terá acesso A modelagem desse mês E mais as modelagens Dos meses passados Que já passaram lá Na assinatura, né? Então você terá acesso A muitas modelagens Plano mensal Você recebe uma modelagem Por mês E você entrando agora Vai receber a modelagem Desse mês E mais a modelagem Dos meses anteriores Que já passaram no plano Plano semestral Você recebe Duas modelagens mensais A modelagem Que vai pro plano Mensal Vem pra você E mais uma modelagem Exclusiva Esse mês É a modelagem Desse bonezinho Aqui, tá? E o plano anual Você recebe Três modelagens A modelagem Do plano mensal Mais a modelagem Exclusiva Do plano semestral E mais a modelagem Do plano anual Então vale muito a pena Qualquer um dos planos Que você escolher Vale muito a pena O plano mais completo É o anual, né? Mas se você não Quer arriscar agora Você não quer Gastar muito Agora no momento Você pode ficar aí Com o plano mensal Ou com o plano semestral Que vale muito a pena E no plano semestral Você já vai receber A modelagem Desse lindíssimo Boneco Então é isso, gente Por hoje é só Beijinhos pra vocês Que torcem por mim Tchau, tchau Até a próxima Eu amo muito, muito, muito Vocês Beijos Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau